Gente querida, me perdoe, que eu estava esperando entrar aqui a vinheta da Igreja Betânia, então eu me perdi completamente. Eu peço perdão a todos aqui pelo viaxame. Estava aqui com a equipe de gravação da Betânia, falando para... Já começou, já começou. Mil perdões. Gente, boa noite a todos. Eu espero que essa exposição bíblica eu aproxime de Deus. Se Deus me perguntasse o que você quer que eu faça pela vida dos seus irmãos, eu responderia, aproxime-os de ti. Bom, hoje nós vamos para mais uma exposição da Carta aos Filipenses, agora, verso 12, depois do impacto do contato com Filipenses 2, de 5 a 11, passagem tão, especialmente cristológica. Nós vamos hoje para uma outra sessão extraordinária. Que epístola encantadora. Estou completamente apaixonado. E essas pregações, eu posso dizer, se estão sendo úteis para você, estão sendo muito mais úteis para mim. Porque esse contato, vamos assim chamar de microscópico, com o texto das Sagradas Escrituras, olha, produz um encanto pela Bíblia, que é alguma coisa que, sabe, só é experimentada por quem ama as Escrituras. Eu me lembro da dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias, mãe do queridíssimo pastor Tel, dizer o seguinte, Estudar a Bíblia é como olhar uma noite estrelada. Quanto mais você mantém os olhos fixos nas estrelas, mais estrelas você vê. Eu me lembro dela me dizer isso na frente de sua casa, na Majorfroz, aqui no bairro de São Francisco. E minha vida, como pregador, tem comprovado essa lição preciosa deixada pela dona Maria José. Vamos lá, então, para Filipenses, capítulo 2, verso 12, que diz assim, Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luseiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Que o Espírito Santo, pela graça que há no nome de Jesus, auxilia você e a mim, a fim de que juntos possamos entender o significado da palavra de Deus. Verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Mais uma vez, observamos os traços principais do modo cristão de viver. Teologia que conduz à ética. Doutrina que serve de suporte para a aplicação prática da verdade. O cristianismo, portanto, propõe a transformação mediante o uso da razão. Os cristãos sabem porque fazem o que fazem. Eu diria que o comportamento cristão é sempre inteligente. Esse é o sentido desse assim, meus amados, que aparece no início do verso 12. Ele volta, apóstolo Paulo, à dimensão prática da vida cristã, porém, após a apresentação da cristologia dos versos anteriores, que está ensanduichada, vamos assim dizer, entre duas porções eminentemente éticas do capítulo 2. Havia, conforme podemos ver nesse verso 12, um laço forte de amor que ligava o apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Seus membros são chamados aqui de amados. Veja, não há espaço para pieguice nos escritos de Paulo. Contudo, há ampla abertura para a expressão sincera do verdadeiro amor. Seu ministério era regulado pela sua paixão pela igreja. Ele viajava, pregava, aconselhava, escrevia, porque tinha real interesse pela felicidade dos cristãos. Que coisa bonita. Que nenhum pregador peça a Deus eloquência. O segredo da beleza, originalidade, profundidade, autoridade na pregação é o amor que faz o expositor das escrituras ver na verdade revelada o que somente os que amam conseguem enxergar. Não há, à luz desse verso 12, verdadeira igreja sem obediência ao evangelho. esse traço da verdadeira, da autêntica vida cristã sobejava na igreja de Filipos. Pelo fruto se conhece a árvore. Todos sabemos. Você sabe, eu sei. Contudo, ignoramos muitas vezes o fato de que esse fruto consiste na prática da verdade em amor. preste atenção no que eu vou lhe dizer. Equipará-lo aos dons espirituais, às expressões litúrgicas, ao conhecimento teológico, à oração, até mesmo à oração, é perdermos de vista o fato de que sem amor obediente, vou repetir, é perdermos de vista o fato de que sem amor obediente, dons, cantorinha em alta voz, ampla familiaridade com a doutrina, longas horas de joelhos, fazem parte daquela espécie de espiritualidade capaz de honrar a Deus com os lábios, mas negá-lo com o coração. Prática tão condenada pelos profetas, apóstolos e acima de tudo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observa-se no apóstolo Paulo a intenção de a igreja ganhar em relação a ele autonomia. Veja o que que diz o verso 12. Não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Vamos tentar entender essa declaração que é de fundamental importância para o nosso entendimento acerca da relação da membresia da igreja com o seu pastor. O apóstolo Paulo vê como possível os membros da igreja de Filipos florescerem mais ainda na sua ausência. preste atenção nisso. Todo pastor, sendo assim, deve repelir a dependência infantil por parte dos membros da igreja. Sua meta deve ser conceder-lhes emancipação. Cabe à igreja, por outro lado, esperar mais na graça de Deus do que na industriosidade, carisma, erudição dos seus líderes. Todos, de certa forma, incluindo esse que vos fala, são descartáveis. A obra de Deus não perecerá se esses homens decidirem abandonar a igreja, caírem em transgressão, negarem a verdade. O pastor da igreja é Cristo, que sempre haverá de enviar trabalhadores para a sua seara. Não podemos destacar, ao examinarmos o verso 12, um outro erro cometido por membros das mais diferentes igrejas, se comportarem perante os demais irmãos de um modo que jamais fariam na presença do pastor. O pastor pode estar ausente, mas Cristo sempre estará presente, porque tudo é praticado e falado na presença de Deus. A presença visível do pastor, à luz desse verso 12, não pode inibir mais do que a presença invisível de Deus, a prática do que fere irmãos e fecha a porta da igreja para os de fora. A parte final do verso 12 causa embaraço a muitos protestantes. Diz assim, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque ela parece ir de encontro aos pilares da mensagem dos reformadores. Isso porque ela fala sobre uma salvação a ser desenvolvida e um espírito de temor e tremor a ser nutrido. Aí fica essa pergunta, mas a salvação não é gratuita e obra exclusiva de Deus? Cristo não nos chama para a alegria dos filhos redimidos que voltaram para a casa do pai? Não estamos, preste atenção, diante de um verso que vai de encontro à teologia protestante clássica e muito menos contradiz porções inteiras das escrituras. O que ele faz é apresentar o que é corolário do evangelho. Permita-me explicar o ponto. Não se pede que os cristãos trabalhem para conquistar pelos seus méritos a salvação. O apóstolo Paulo não está ensinando isso. Pede-se tão somente que desenvolvam o que já tem. a salvação recebida. Eles já foram salvos pela graça, justificados dos seus pecados e adotados por Deus na sua família. O que lhes cabe agora à luz dos chamados feitos pelo Espírito Santo, tanto ao amor pela igreja, quanto à imitação do exemplo de Cristo, conforme vimos na semana passada, descritos nos versos anteriores, é viver em uma vida de obediência a Deus, tornando cada vez mais profundo o seu nível de sujeição à vontade de Cristo. Deixa eu acrescentar um ponto. A salvação ou os efeitos da salvação podem ser ampliados em nossa vida. É o que o apóstolo Paulo está ensinando na parte final do verso 12. porque há um aspecto processual na salvação. É importante que entendamos esse ponto central. Porque embora a regeneração, a justificação, a adoção sejam obras acabadas e instantâneas, a santificação não é. Sendo assim, sendo assim, essa declaração é de fundamental importância para que nós entendamos o que significa viver o cristianismo. À luz do verso 12, na sua parte final, o grande negócio da vida do cristão, sua principal ocupação debaixo do sol é a administração da benção de valor incalculável que recebeu, a redenção pelo sangue de Cristo. A segurança da salvação não elimina o elemento de reverência na relação dos redimidos com Deus. Há temor e há tremor. O chamado alegria não é incompatível com o senso de maravilha e assombro causados pela percepção da presença de Deus. o impacto produzido pelo exemplo do Cristo que se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz e o peso de ser luz num mundo em trevas. O que eu vou dizer agora é da mais profunda relevância. É uma ficção a ideia de que a mais elevada compreensão da graça faz o crente manter uma familiaridade frívola com Deus levando-o assim a ser muito mal porque Deus é muito bom. Ele teme e treme por saber. Vê se você concorda comigo. Vamos tentar entender esse elemento de temor e tremor na vida daqueles que conheceram o amor de Deus que está em Cristo. Ele teme e treme por saber que é frágil exposto a tentações que podem arruinar a sua utilidade pública trazer opróbrio para a causa de Cristo e entristecer o Espírito Santo. Verso 13 Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Que privilégio poder pregar sobre isso. Faço, apresento uma nota de gratidão aqui ao Espírito Santo por poder pregar a palavra de Deus. Como mensurar essa bênção? Não há passagem nas Escrituras mais otimista quanto a santificação dos cristãos e a viabilidade da Igreja do que Filipenses capítulo 2 versículo 13. O verso 12 que acabamos de examinar é possível porque o verso 13 é um fato. Paulo faz algo análogo ao que Cristo fez quando mandou o paralítico andar. A palavra porquê que aparece nesse verso 13 nos remete para um mundo de possibilidade. Eu vejo Paulo dizendo a seguinte coisa. Obedeçam, levem a sua salvação às suas consequências práticas, amem ardentemente uns aos outros. Sejam luz na cidade, porque essa é a vontade de um Deus que não pediria de vocês o que ele não está interessado em ajudá-los a fazer. Ele nos chama, portanto, para olharmos para os inexauríveis recursos da graça que o próprio Deus disponibilizou para todos nós. Por quê? Nesses dias em que pastores estão enviando para os psicólogos pessoas com problemas que deveriam ser tratados por esses mesmos pastores, homens e mulheres, membros das nossas igrejas, que estão passando por conflitos que seriam resolvidos à luz das sagradas escrituras, da verdade revelada no poder do Espírito Santo por qualquer pregador do passado, dos gloriosos períodos de reforma e avivamento vividos pela Igreja de Jesus. repito, por quê? Não deveríamos fomentar nas nossas igrejas esse tipo de palavra de ânimo. Essa é a forma de os cristãos lidarem com os seus obstáculos morais, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Quem leva a cabo a obra da santificação da Igreja, portanto, é o próprio Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo e mantém todos os planetas do sistema solar em harmonioso movimento é o que o Evangelho promete para o contínuo progresso espiritual da Igreja. Nenhum de nós tem o direito de desistir à luz desse versículo. Isso obviamente não significa que nossas vitórias sobre o mau moral sempre serão imediatamente obtidas. Eu não estou ensinando isso. Os santos de Deus têm testemunhado que nem sempre Deus concede graça, a graça que nos faz superar no minuto seguinte a oração as tentações que nos assolam. Permita-me repetir o ponto. Isso é extraído das biografias dos grandes luminares tanto do catolicismo quanto do protestantismo. Os santos de Deus têm testemunhado que nem sempre Deus concede a graça que nos faz superar no minuto seguinte a oração as tentações que nos assolam, mas que sempre haverá de nos conceder a graça para perseverar até o dia no qual a cabeça da serpente será esmagada sobre os nossos pés. É como disse S. Luiz, ele nem sempre dá imediatamente a vitória, mas sempre nos concede a graça para continuar lutando. Como Deus o faz? Ele usa a sua energel, de onde vem na língua portuguesa a palavra energia, para que o seu povo se pareça com ele. Ele efetua. ele usa a sua energia, o poder do Espírito, para que seu povo progressivamente manifeste a beleza do seu Criador. Ele efetua em nós o milagre do amor. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, segundo essa passagem, opera o querer. Ele dispõe, inclina, move o coração do regenerado a anelar pelo que Deus deseja. Ele põe o querer dentro de nós de modo que o seu querer se funde ao nosso querer. Ele cria o comportamento espontâneo, visto como inevitável. Você já provou desse senso de inevitabilidade de você olhar para alguma tarefa, alguma obrigação ética, alguma demanda moral, e ser levado a dizer, sendo eu que sou, crendo no que creio, tendo passado pela experiência que eu vivenciei, não tenho outra alternativa, se não viver dessa determinada maneira. Uma vez que foi isso que eu aprendi com o bendito salvador. A vida em santidade se torna atraente, racional e desejável. O desejo de reproduzir o comportamento de Cristo prepondera sobre as paixões pecaminosas, porque Deus opera o querer. em segundo lugar, Deus torna esse anelo invencível. Ele opera o querer e o realizar. Ele comunica ao nascido de novo o poder da execução. Poder da execução. Isso aqui vai de encontro à parte da filosofia grega clássica. O que aqueles homens ensinavam é que se o ser humano conhecesse o caminho da felicidade ele o trilharia. Sendo um ser racional, ele discernindo aquilo que pode torná-lo feliz, ele tomaria as decisões, daria os passos que haveriam de levá-lo na direção daquilo que sua razão lhe apresentou como desejável. No início do século XX, Freud veio mostrar que as coisas não funcionam assim. E já no primeiro século, nós encontramos o apóstolo Paulo declarando não basta querer, você precisa da energel de Deus, do seu poder, dessa energia espiritual que torna o anelo invencível. O que Paulo está dizendo é que ele comunica ao nascido de novo o poder de execução. Esse é o momento da vitória sobre o conflito de alma descrito pelo próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7 versos 18 e 20. Está lembrado o que o texto bíblico diz? Vamos lá para Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 versos 18 a 20 que dizem assim assim porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum pois o querer o bem está em mim mas não o realizá-lo por isso que eu acredito que essa passagem não está descrevendo o crente o nascido de novo regenerado porque o que o apóstolo Paulo declara no capítulo 2 verso 13 é o exato oposto da interpretação que muitos fazem dessa passagem aqui o ser humano está levando uma surra do pecado enquanto que no verso 13 a graça triunfa sobre o pecado olha o que que diz o apóstolo Paulo porque não faço o bem que eu quero isso não é coisa de crente mas o mal que não quero esse faço mas se eu faço o que não quero já não sou eu quem o faz e sim o pecado que habita em mim é claro que essa aqui é a descrição de um homem que não nasceu de novo que está sob a influência do Espírito Santo que lhe apresenta a lei e lei que só serve para golpeá-lo Espírito Santo apresenta a vontade de Deus a ele e essa mesma pessoa embora perceba que a revelação é justa não consegue praticar o que a regeneração opera esse milagre descrito pelo verso 13 Deus opera o querer e o realizar em outras palavras a luz do verso 13 eu penso que eu posso fazer essa gloriosa exortação para sua vida está preparado para recebê-la mas Deus é quem opera em vocês o querer o realizar ora jamais desista de ser santo jamais essa é uma palavra de otimismo de encorajamento é Jesus dizendo paralítico levanta e anda porque Deus o faz olha o que que diz o verso 13 segundo a sua boa vontade segundo a sua boa vontade é o que o move a se dedicar tanto a nós nós o vemos lidando conosco não é verdade fala a nossa consciência não é assim com você usa as tribulações para aprofundar o nosso senso de dependência da sua misericórdia apresenta-nos Cristo no seu amor pelos homens e pelo pai incitando-nos a imitá-lo sabemos que ele nos predestinou para a santidade se resistirmos a sua voz portanto ele usará dos seus métodos para trazer-nos de volta aos seus caminhos ele permite que pessoas se levantem contra nós fragiliza a nossa saúde desestabiliza a nossa vida financeira faz-nos sentir angústia em relação a presente vida que tanto promete e nada cumpre o que é que eu posso te dizer terrível coisa é cair nas mãos de um Deus que nos ama terrível coisa é na salvação do ponto de vista da santificação Paulo atribui todo o progresso espiritual à misericórdia divina justamente por isso chama-nos a agir sacudindo nossa letargia ou predestinacionismo preguiçoso eu me levanto e ando porque ele disse para fazê-lo o livre arbítrio é mantido faço o que quero fazer mas o que quero fazer é o que ele me moveu a desejá-lo em outras palavras Deus dá o que pede porque servimos a um pai foi Agostinho que disse dá-me o que me pedes então peça o que quiseres verso 14 olha no meio de tantas batalhas essas noites aqui no púlpito da igreja betânia estão sendo um refrigério para minha alma se você me perguntar por que primeiro por saber que tem gente preciosa me ouvindo e certamente pela infinita bondade de Deus pessoas que ouvirão essa mensagem depois que os anjos do Senhor me levarem para o seio de Abraão mas o que me causa especial consolação encorajamento desejo de ser santo é o contato com a riqueza do texto bíblico quando ele olhado dessa forma microscópica quando você se recusa apenas a ver a floresta decide conhecer as árvores verso 14 façam tudo sem murmurações nem discussões prepare o coração porque façam tudo sem murmurações e discussões como é que eu vou pregar sobre uma passagem como essa sem que você e eu nos sintamos golpeados o comportamento deve ser regulado pela teologia pela verdade revelada pelo evangelho o cristão não está preocupado apenas com ética mas sim com os seus fundamentos com o que a torna racionalmente defensável com o que lhe empresta sentido o cristão é alguém que não teria energia para viver a vida cristã sem os motivos cristãos para a ética o cristão é alguém que não teria energia para viver a ética cristã sem os motivos cristãos para a ética o apóstolo Paulo estabelece a doutrina a fim de em seguida mostrar com clareza e de modo pontual é muito importante que isso seja enfatizado de modo pontual o que é corolário dela do ponto de vista da prática do cristianismo o façam tudo que aparece nesse verso 14 tem a ver com a totalidade da vida cristã sob que espírito ela deve ser vivida essa que é a questão façam tudo movido por qual espírito a luz de tudo o que o evangelho revela sobre Deus a obra realizada por Cristo na cruz o seu amor sacrificial pela igreja o soberano chamado para que todos os filhos de Deus manifestem o caráter de Deus a certos comportamentos que são especialmente incompatíveis com a fé cristã um deles é a murmuração sem a mínima dúvida Paulo Paulo chama os cristãos filipenses para considerarem o exemplo de Israel como está lá escrito em primeiros coríntios capítulo 10 versículo 10 não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador o que aconteceu com Israel e que deveria servir de alerta para a igreja é alto privilégio ter sido chamado por Deus para ser tornado livre da escravidão do Egito você não concorda comigo viver numa terra de liberdade a fim de servir e adorar ao criador do universo é parte essencial do conceito cristão de felicidade quando alguém pergunta para um cristão o que é a felicidade é a visão beatífica quem foi objeto desse amor deveria viver em estado de gratidão perplexa que amor é esse que se afeiçoa por um pecador rompe os grilhões que o mantinham cativo e o chama para a vida mais bem aventurada que se pode conceber entretanto Deus não promete para quem se aventura tomar o caminho da libertação uma jornada sem lágrimas lutas contrariedades imprevistos nessas horas pode ocorrer com quem foi objeto de tamanha misericórdia a entrada no coração de um sentimento de ingratidão associado a um descontentamento com a vida como a boca fala do que o coração está cheio passamos a ter no seio da igreja murmuradores murmuradores que reputam como cruel o governo providencial de Deus esses disseminam entre os irmãos o seu amargor destilam o seu ressentimento espalhando pela igreja um incontrolável mau humor é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando um ser humano assim tão infeliz com a vida torna-se propenso a discussões por isso que o verso 14 declara façam tudo sem murmurações nem discussões ele não apenas expressa sua infelicidade murmurando sua revolta com a vida mas também manifesta sua amargura em discussões amargas com os irmãos da fé vamos entender o ponto segundo o apóstolo Paulo ele está ressentido com Deus logo torna-se cético com relação às escrituras e indignado com o tratamento que recebe por parte dos irmãos tudo é gatilho para ele gatilho para explosão de raiva gatilho para discussão gatilho para ruptura de relacionamento com irmãos na fé o que o apóstolo Paulo tem a dizer para os murmuradores e disseminadores de contenda na igreja que eles não estão agindo como cristãos seu dever é ver sua vida à luz da vida de Cristo tal como foi descrita pelos versos 5 a 11 do capítulo 2 que examinamos na segunda-feira passada havia portanto questões a ser respondidas pelos murmuradores e os fomentadores de discussões tolas Cristo eterno filho de Deus que foi obediente até a morte de cruz foi encontrado murmurando alguma vez foi visto falando o que não visava a edificação e salvação dos homens o pai o deixou de amar ao fazê-lo sofrer seu sacrifício de amor foi inútil murmuração que deságua em discussão é comportamento de quem perdeu de vista o caráter as promessas a fidelidade e o amor do pai verso 15 para que sejam irrepreensíveis essa passagem é coisa para ser lida de joelhos meu Deus sabe o que me dói que meu desejo era o seguinte era fazer um sermão para cada versículo eu não estou podendo fazer isso porque o meu compromisso com a igreja Betânia é ler os versículos comentá-los e aplicá-los observe que eu não estou transformando cada versículo numa pregação esse aqui por exemplo é material para uma semana inteira para uma série de pregações para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luseiros do mundo em razão do que declaramos ser e crer nossas vidas sempre serão escrutinizadas por aqueles com quem convivemos a maior defesa que podemos fazer do cristianismo é a manifestação do seu poder em nossa vida a fim de que contradição não seja encontrada em nós veja temos a nossa humanidade e sombra somos homens e trazemos conosco propensões ao mal que nos são peculiares quando nossa falibilidade se manifestar precisamos manter em mente que não há motivo para desistirmos de nós mesmos e deixarmos nos tomar por excessiva culpa esse olhar misericordioso sobre as nossas fraquezas não significa indulgência mas sim tratarmos a nossa alma como Cristo nos trata ao ouvir o nosso lamento temos que concordar com Cristo nas ocasiões em que ele se recusa esmagar quem já está quebrado é como diz Lutero nessas horas que você está moído de arrependimento percebe se aproximar de você um Cristo severo implacável que o faz se sentir acuado sem alternativa não é Cristo é o diabo travestido de Cristo porque o Cristo da Bíblia jamais trataria com tamanha severidade um coração quebrantado não podemos entretanto perder de vista a meta de não darmos aos de dentro e aos de fora motivo para nos chamarem de incoerentes a palavra irrepreensível que aparece nesse verso 15 alude ao aspecto exterior da nossa vida que a doutrina que proclamamos seja adornada pela beleza do nosso testemunho quando Paulo menciona a palavra puro ele demonstra estar preocupado com o aspecto interno da santificação puro significa não misturado não adulterado simples alguém já disse que o que caracteriza a vida do puro de coração é o fato de o seu coração ter apenas um desejo glorificar a Deus ele não está dividido recusa-se a viver o impossível agradar a dois senhores em síntese jamais haverá conduta irrepreensível sem pureza de coração a retidão íntima fará o amor de Cristo vazar no nosso comportamento e aí nós nos tornaremos irrepreensíveis não passíveis de repreensão devemos à luz dessa passagem ser o que somos porque tornamos-nos pela graça divina filhos e filhas de Deus isso significa mais do que ser amado e fazer parte da família de Deus ser filho de Deus representa ter o DNA de Deus ser partícipe da natureza de Deus viver a vida de Deus é como se Paulo dissesse pensem no que vocês são no que declaram ser no que podem ser e desse modo procurem honrar o nome da família a qual pertencem por favor você que está me julgando me considerando severo no apresentar um padrão como esse que me resta fazer eu estou disseminando uma cultura psicopatológica na igreja eu estou sobrecarregando o ego ao dizer que os cristãos devem procurar essa pureza de coração que faz com que o seu comportamento seja visto como amável pelos que com ele convivem nesse sentido nada é mais importante do que a igreja em razão da sua integridade de vida não se tornar motivo de reprovação ou da reprovação do restante da sociedade essa é a preocupação do apóstolo Paulo vale ressaltar um fato essa expressão pública de pureza de coração não deve ser tão somente negativa mas também positiva envolve evitar o mal e praticar o bem concomitantemente não significa ser apenas santo do ponto de vista da ética privada deve haver também na vida dos filhos de Deus forte espírito público porque seria uma lástima pessoas apesar de nos considerarem honestos castos temperantes nos terem como insensíveis face as grandes injustiças presentes nos modelos políticos e econômicos que regem a vida de sociedades inteiras entenda que para milhões de pessoas nesse presente momento da história do nosso país você pode ser casto você pode ser temperante você pode ser absteme mas se você não está preocupado com a causa da desigualdade social com a exploração da mão de obra da classe trabalhadora com pessoas morrendo no país sem oxigênio com o espectro da fome rondando os lares dos despossuídos se você não está preocupado com a prática de abuso de autoridade com criança morrendo vítima de bala perdida em favela você definitivamente não está vivendo uma vida irrepreensível os cristãos devem cumprir a sua vocação no mundo porque o seu chamado é para viver no meio de uma geração pervertida e corrupta no meio as tensões sendo assim serão inevitáveis o preço a ser pago altíssimo mas o modelo de espiritualidade é e sempre será o Cristo que conhecemos na semana passada que desceu da glória para o convívio estreito com os pecadores o amor pelos pecadores não impedia o apóstolo Paulo de divisar o espetáculo de horror que contemplava no mundo do primeiro século seu veredito obviamente aplica-se a todas as eras primeiro ele diz que os seres humanos são pervertidos no grego escolhe-os raiz da palavra na língua portuguesa escoliose eles são segundo esse diagnóstico do apóstolo Paulo deformados tortos desonestos injustos grosseiros rebeldes os seres humanos são corruptos desviados do caminho certo corrompidos opostos à vontade de Deus é isso que o apóstolo Paulo quer dizer com uma geração pervertida e corrupta a primeira palavra pervertida ressalta o aspecto externo do comportamento dos seres humanos não regenerados enquanto a segunda palavra corrupta corrupta ressalta a dimensão interior do pecado os seres humanos portanto pecam porque são pecadores que ninguém julgue preste atenção ninguém julgue o diagnóstico do evangelho pessimista e duro conheço o suficiente de psicanálise para estar convencido que a igreja pode sobrecarregar o ego fazendo com que pessoas se preocupem com aquilo que não preocupa Deus antes de Freud nós já encontramos o nosso senhor e salvador Jesus Cristo falando sobre um modelo de espiritualidade que põe fardos pesados sobre os ombros dos seres humanos tem como negar isso agora por favor considere um ponto concordo já posso ouvir você aí dizer Antônio não é só isso os seres humanos não são apenas pervertidos e corruptos é claro que não a Bíblia diz que há graça comum e os traços que restam da imagem e semelhança de Deus em cada homem e mulher ontem na praia de Copacabana na manifestação que fizemos pude perceber muitos não cristãos solidários a causa que abraçamos e defendemos entretanto é arrematada a cegueira negar veredito amplamente confirmado pelo rastro de sangue e miséria deixados pelos homens por onde passaram olhe para a primeira guerra mundial para a segunda guerra mundial olhe para biafra para ruanda olhe para desigualdade social olhe para pessoas morrendo de fome num mundo onde há recursos para alimentarem até mesmo o dobro da população do planeta qual é a esperança para o mundo pervertido e corrupto a luz dessa passagem os cristãos serem o que são terem comportamento altura do status cósmico de que gozam viverem como filhos de Deus mostrando a humanidade sua relação filial com o Criador Santo quando tal acontece diz o apóstolo Paulo nesse versículo extraordinário o mundo recebe luz a igreja passa a representar para o mundo o que o sol a lua e as estrelas representam para o planeta esse é o sentido de luzeiro todos os comentários bíblicos que eu consultei própria exegese do texto no grego provam que o apóstolo Paulo estava pensando no sol na lua e nas estrelas que chamado a meta é as nações por meio do contato com os cristãos saberem que há gente do outro mundo nesse mundo é o sujeito ter um contato com você e dizer de onde essa pessoa veio ela não é desse planeta e Deus nos altos céus ouvir uma declaração como essa e dizer realmente o mundo não é digno da existência desse servo meu essa é a meta se você quer em nome da graça diminuir esse padrão não reclame do que está acontecendo hoje no protestantismo brasileiro Deus tem seus filhos essa é a meta da igreja que o mundo saiba disso e sobre o seu espírito Deus imprimiu as marcas do seu caráter é isso que Paulo quer que a igreja revele esse planeta composto por homens e mulheres cujo coração é descrito como pervertido e corrupto agora eu fico aqui imaginando a emoção do apóstolo Paulo ao escrever esse versículo vou lê-lo novamente para que sejam irrepreensíveis e puros filhos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros no mundo de um lado vamos tentar entender essa pregação do primeiro século a notícia da ressurreição ainda fresca e esses homens com lágrimas nos olhos andando pelo mundo para dizer que Jesus Cristo ressuscitou e que é possível os seres humanos ressuscitarem também o que ocorria? de um lado o choque em seu coração santo causado pelas injustiças presentes nas sociedades pagãs imagine isso eles são regenerados convivem com Cristo no caso do apóstolo Paulo tem aquele encontro com Cristo na estrada de Damasco são batizados com o Espírito Santo são inundados pelo amor de Deus e aí eles saem pelo mundo para pregar o evangelho e quando eles mantêm contato com as sociedades do primeiro século é só perplexidade é choque é angústia por verem a presença da injustiça da mentira da crueldade da exploração homem tornado lobo do homem homem matando o homem explorando o homem o homem tornando a vida do seu semelhante mais difícil do que já é meu Deus a incredulidade a idolatria os ídolos e aqueles homens atônitos com o que viam imagine quando Paulo chegou na cidade de Filipe a dor de ver tanta gente ricos e pobres vivendo em condição existencial sub-humana é como diz o texto santo de Mateus capítulo 9 eu diria que se não é isso que você sente quando lê o jornal ouve o noticiário da televisão talvez você esteja precisando de mais luz na sua vida ou até mesmo um novo nascimento e Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades ao ver as multidões Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor então Jesus disse aos seus discípulos a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara por isso nós vemos Jesus chorando sobre Jerusalém por isso nós encontramos o apóstolo Paulo na cidade de Atenas revoltado com a idolatria reinante do principal centro cultural do primeiro século portanto de um lado o choque em seu coração santo causado pelas injustiças presentes nas cidades pagãs como Filipos que ele evangelizaram do outro lado o desejo ardente ardente e a esperança de que as igrejas que estava plantando iluminassem aquelas sociedades entendo o ponto ele não estava agindo com rigor com os convertidos de Filipos ele não podia pregar um evangelho que levasse as pessoas a acreditarem que a graça que salva da punição do pecado não é também a graça que salva do pecado do poder do pecado da escravidão ao pecado não acredito que ele estava criando uma comunidade propensa ao desenvolvimento das mais diferentes psicopatologias ao dizer para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros do mundo o que ele queria ele pregava o evangelho pessoas se convertiam eram batizadas ele edificava a igreja mediante a proclamação do antigo testamento da mensagem de Cristo e do evangelho que lhe fora revelado pelo espírito santo espírito do Cristo ressurreto e mediante essa operação do evangelho o apóstolo Paulo ia identificando os cristãos mais maduros e assim portanto ele impunha as mãos sobre alguns deles estabelecia presbíteros diáconos dava uma organização mínima orgânica fácil de ser entendida aquelas comunidades cristãs e aí então ele se virava para essa igreja plantada e dizia o seguinte prestem atenção no que está em curso nessa cidade vocês percebem que estão cercados de trevas olhem para as famílias olhem para as relações trabalhistas olhem para a forma como a classe governante trata os cidadãos do império entendam essa gente precisa de luz não lhes é suficiente a consciência que possuem a revelação que Deus fez do seu ser e atributos na natureza eles não tem tirado proveito disso do governo providencial do criador da humanidade do homem da harmonia da criação nada disso lhes tem sido úteis eles vivem a fazer guerras que começam dentro dos seus lares e agora nós temos uma igreja em Filipos o que vocês precisam entender que é da vontade de Deus que vocês representem para essa cidade o que o sol a lua e as estrelas representam para a vida desse povo eles carecem de luz e agora que vocês foram regenerados se tornaram habitação do Espírito Santo e compreenderam a mensagem do Evangelho entendam vocês se tornaram na esperança para esse mundo as pessoas conhecerão a natureza dos seus problemas dos seus conflitos pessoais da sua insatisfação com a vida elas encontrarão no contato com vocês um entendimento sobre uma organização da sociedade que que não extraia do ser humano o que ele tem de pior que não jogue ser humano contra ser humano entendam isso mediante o exemplo de vida de vocês portanto entendam o chamado é para que vocês sejam irrepreensíveis e puros que o coração de vocês regule as suas atitudes de modo que os que estão do lado de fora não tropecem por causa de vocês vocês estão fazendo algumas declarações muito ousadas sobre a vida e as pessoas estão naturalmente querendo saber se vocês são coerentes se vocês vivem de acordo com o que pregam então para que vocês sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus que é o que vocês são agora vocês entendam manifestem o DNA de Deus que vocês sejam filhos de Deus portanto inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros no mundo se você me permite aqui testemunhar foi que eu esperei que nós cristãos é tenhamos feito eu espero que nós cristãos tenhamos feito ontem na praia de Copacabana eu posso dizer que 90% da mão de obra se não 100% da mão de obra que trabalhou a madrugada inteira montando aquelas instalações fixando aquelas rosas posso dizer membros de igrejas do nosso país discípulos de Jesus Cristo e o que desejamos que ontem aquelas imagens que foram para o mundo inteiro tenhamos iluminado a vida do nosso país e há muitas outras formas de fazer isso que não passam por uma grande manifestação de rua com a cobertura da imprensa envolve o seu comportamento no condomínio onde mora na rua onde reside no ambiente de trabalho na universidade que Deus nos conceda graça para vivermos assim eu estou olhando para o relógio tem um relógio aqui diante dos meus olhos eu não vou conseguir terminar a exposição eu acredito que vou precisar de pelo menos mais uns 20 minutos para expor os versos 16 17 e 18 então a minha intenção era terminar hoje no verso 18 semana que vem darmos início a análise do verso 19 mas não vou poder devido ao horário mas diante da relevância de tudo que vimos hoje eu espero na próxima segunda-feira fazer uma breve recapitulação do que foi estudado nessa noite examinado nas escrituras e a fim de que na próxima semana nós avancemos até o verso 18 que Deus esteja nesse momento usando as palavras de Wesley aquecendo estranhamente seu coração dando a você o mais profundo desejo de ser parecido com Jesus boa noite e o o o o o Obrigado.